O senador Marcos Rogério, denru, informou que recorrerá ao Supremo Tribunal Federal, STF, contra uma decisão tomada pelo presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, PSDAM, que restringiu o acesso a conteúdos sigilosos obtidos pela comissão. De acordo com a CNN Brasil, que divulgou a informação, o tema deve ser discutido pelo colegiado nesta terça-feira, 24. Rogério argumenta que a decisão de Aziz pode deturpar a função dos integrantes da CPI, já que, com a medida do presidente do colegiado, apenas o senador que assinou o pedido de diligência é quem teria acesso ao documento sigiloso. O senador argumenta que a medida representa um cerceamento ao direito dos senadores na CPI.